Olá, eu sou o Dr. Camisinha e agora eu vou te falar sobre os 16 mitos e verdades sobre a AIDS. Ninguém morre de AIDS? Então, vamos lá! Ninguém morre de AIDS? Verdade! O que causa morte, na verdade, são as infecções oportunistas, que surgem com mais frequência, sendo mais agressivas e difíceis de tratar, devido à queda do sistema imunológico do indivíduo. Portanto, a pessoa não morre de AIDS, mas em decorrência dela. AIDS e HIV são a mesma coisa? Mito! AIDS é a doença, já o HIV é o vírus que transmite a doença. Ter o vírus não significa ter AIDS, pois quem tem o HIV e se trata corretamente, pode vir a não manifestar a doença. Ou seja, pode passar muitos anos com o HIV, sem que a doença se manifeste. Sexo oral transmite HIV? Verdade! Esse assunto foi controverso durante muito tempo, mas diversas pesquisas científicas comprovam que é possível ser infectado desta forma. Durante o sexo oral, há troca de fluidos, e se houver ferimentos na boca de quem pratica, como aftas, gengivites ou machucados, podem transmitir o vírus HIV. No entanto, o risco de infecção é menor, comparado com outras formas de contágio, sexo anal, vaginal ou compartilhamento de seringas. Pessoas em relacionamentos estáveis ou casadas não precisam se preocupar com a AIDS? Mito! Ultimamente, o índice de AIDS cresceu muito entre mulheres com parceiro fixo ou casadas, pois a AIDS hoje está afetando mulheres jovens que têm relações sexuais com múltiplos parceiros ou fixo sem o uso de proteção, atingindo também mulheres idosas que acreditam que relações de longa duração afetiva envolvem fidelidade sexual. O risco de contágio pelo sexo anal é maior? Verdade! Pois a mucosa anal é mais frágil do que a vaginal, sendo mais suscetível ao contágio do vírus HIV. Filhos importadores de HIV também terão vírus? Mito! Hoje, uma mulher com HIV pode planejar uma gravidez e ter uma linda família. É só ela realizar o tratamento corretamente. Com um pré-natal adequado, ela diminui a chance de infectar o bebê. Para isso, a mãe deve ter baixa carga viral e boa imunidade e receber antirretrovirais ao longo da gestação. Mas ela não poderá amamentar, já que o leite materno pode transmitir o vírus. Já os homens só podem ter filhos através do tratamento de fertilidade, por meio de um processo chamado de dupla lavagem de seme, que garante que nem o neném e nem a mulher sejam infectados. Pois a camisinha continua sendo o melhor método preventivo, evitando também outras DSTs. Estudos norte-americanos já esticaram o latex, matéria-prima do preservativo, em 30 mil vezes e não detectaram nenhum poro pelo qual o vírus pudesse passar. Mas sempre verifique se a camisinha é inspecionada por órgãos competentes para garantir a sua segurança. Ainda existe grupo de risco? Mito. Pois o vírus ameaça qualquer pessoa, de qualquer camada social. Mas no início, a epidemia da doença afetava mais homossexuais, usuários de drogas, injetáveis e homofílicos. O que temos hoje é um comportamento de risco, pois não há mais faixas em que um homossexual tenha mais chances de ter a doença do que uma mulher heterossexual. Ambos estão expostos ao mesmo risco. O que difere isso é o comportamento. Mulheres têm mais chances de contrair o HIV do que homens? Verdade. Pois a mulher possui a mucosa vaginal maior do que a masculina, tornando-a mais vulnerável. Além disso, a mulher fica com o espelho a vivo em seu corpo, depois da ejaculação. O tratamento com coquetéis impede a manifestação da doença? Mito. Hoje, o tratamento é muito eficaz, o que impede a doença em boa parte dos casos. Mas, às vezes, os medicamentos podem não ter o efeito esperado em determinados pacientes. Ou, o portador começa a tomá-los muito tarde, tornando-o mais difícil o processo. O tratamento não é fácil. Ele exige disciplina e acompanhamento para ter sucesso. Os homossexuais são mais atingidos pela AIDS? Verdade. Pois a taxa de infecção entre homens que fazem sexo com outros homens ainda é grande, em torno de 10,5%, apesar de ter diminuído. Beijo na boca pode transmitir HIV? Mito. A saliva possui várias substâncias prejudiciais ao vírus. A possibilidade de alguém ser infectado durante o beijo é menor de 0,1%, e existe apenas se tiver com um grande ferimento na boca. Equipamentos de salão de beleza não esterilizados transmite o HIV? Verdade. Objetos cortantes com presença de sangue podem transmitir o vírus se não forem devidamente esterilizados. Por isso, é importante que sejam lavados com água e sabão para eliminar esse risco. Caso a pessoa tenha o contato com objetos que contenham traços sanguíneos, como seringas e agulhas utilizadas por outra pessoa, pode se infectar. Quem é HIV positivo não pode mais realizar atividades sociais ou trabalhar? Mito. Pessoas que têm o vírus HIV devem continuar a viver normalmente, estudando, trabalhando e se relacionando afetivamente. E têm o direito a isso. Pessoas infectadas que têm o tratamento adequado conseguem ter uma qualidade de vida muito próxima do normal, por muitos anos. Não é preciso se preocupar com a AIDS porque já existe tratamento? Mito. Apesar de ter tratamento, a AIDS é uma doença séria. Não tem cura e não dá para descuidar. Além disso, os medicamentos devem ser tomados por toda a vida e podem causar efeitos colaterais, como diarreia e vômito. Existem pessoas que, com o tratamento, conseguem diminuir a carga viral no corpo a ponto de não ser mais detectável. Estas dificilmente transmitem o vírus, mas isso não significa que podem se descuidar. Portadores de HIV não precisam fazer sexo seguro entre si? Mito. Tá aí um dos maiores mitos sobre a AIDS. O sexo sempre deve ser seguro para se evitar a AIDS, outras doenças e até uma gravidez indesejada. Pois pessoas soropositivas que fazem sexo sem proteção podem entrar em contato com outro subtipo de HIV ou mesmo aumentar a sua carga viral. Quer saber mais?